Não, viu? A arma azul gigante está na minha frente, eu cisto a muralha, ei! Ainda tem um Deus que tem poder de derrubar a muralha e derrubar a muralha e descer com a sua vitória. Eu quero avisar vocês, cante! Pode ser mais bonito, é pra ele! Mas meu Deus, eu sou pecador e me dilatado no sangue do Senhor Eu quinto acertar, mas sou falha, meu Deus! Se eu cair, levanta esse servo deus! Mas meu Deus, ajuda este servo deus! Eu ajudo mais doce! Meu Deus, ajuda este corso deus! Mas meu Deus, ajuda este servo deus! Assim como Paulo, eu faço o que não quero, meu Deus! E tudo que queres, nem sempre eu faço! Eu sou pecador, não deixe sair do fracasso da lama! Mas meu Deus, ajuda a rua da lama! Meu Deus, ajuda este forno, Senhor! Meu Deus, ajuda este servo deus! O inimigo, o inimigo, é um louco pra nos demorar! Mas Jesus é celoso, e não deixe esse povo topar! Meu Deus, mas meu Deus, ajuda este servo deus! Meu Deus, mas meu Deus, ajuda este forno! Meu Deus, mas meu Deus, ajuda este servo deus! Meu Deus, ajuda este servo deus! Este que é todo o marco do Senhor! Aquele homem que diz pra você, que ele é um todo poderoso, ele vai cair por terra, e vai andar pra você assim, ó! Impressionado, servindo ao Senhor! Aí você vai dizer assim, ó! Eu e minha casa, serviremos ao Senhor! Porque o gigante, essa noite, está caindo por terra! O braço forte dele, está sendo quebrado! Aleluia! Aleluia! Amor…